Ok, aqui eu vou devastar Extriminador de Répteis A extinção não parece fazer parte do crime plano Vamos ter vitórias sobre os homens lagartos várias vezes Tá nesse SD né, mas é muito mod Mas mesmo sem mod não carrega rápido assim Vamos colocar manifestação rançosa O inimigo recebe a tenebrosa necrosa do Senhor da Peste Que escurece a pele e faz os órgãos internos virarem gosma E evasão Artefatos que empoderam-me Lord of Light Vem ruínio O inimigo regras Onde que tem estágio desse cara ainda? Ah, aqui Infelizmente o cara já está atacando Minha magia é sua Comer. Não, não por você, imbecil Eu tenho uma ferramenta! Para a paz! Por isso que a força dele está aumentando tão rápido. Para a destruição. Para a desgraça. Estão movendo, meus amigos. Pode melhorar isso aqui. Isso aqui também. A força aqui também. Torre blindada. Essa torre fortificada é um baluarte de poder. Bem comum alerta a todos os adversários dos poderes destruidores. E aí não sobrou dinheiro para nada. Deixe-nos corrigir. Deixe-nos corrigir. Deixe-nos corrigir. Hmm. Vamos lá! Vai faltar 4 turnos para transformar outra ali. 1 preço e um demônio. 10 turnos para muito tempo! Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Ok, pode ficar com a cidade aí. Ok, pode ficar com a cidade. Ok, pode ficar com a cidade. Isso é certo. Ok, pode ficar com a cidade. É, não vai dar para fugir da briga com o Nagashi, não. Agora... É, como eu não estou achando um moedor de almas, além daqui... Tem que falar todas as unidades corpo a corpo, né? Hum... Eu vou colocar esse daqui, ó. É o príncipe da ruína aqui também. Signolência selvagem. Demônios do caos movidos por um couro de berros agonizantes ansiam por sangue. Armadura mais 4 para unidades corpo a corpo demoníacas. Eu ganho. E força da arma. Mas é difícil recrutar a elite como guia do caos, viu? É, mas é difícil recrutar a elite como guia do caos. Nossa Infernal tem duas cidades. Pega esse daqui. Pega esse daqui. Agora liberou... Ah, não, tem as mosquinhas aqui sim. Aí sim. Essas mosquinhas aqui, batalha de muralha, velho. Nossa, as vezes eu estrago. Quero mosquinhas. Quantos vassados do Colec Eclipse tem? Só um. De quatro cidades. Ainda não achei nenhum senhor humano da facção da Tileia. Que não seja esse glitter da facção. Ele morre. A alma de Deus dicta. Você é um Deus? Nunca resta. Move agora. Não. Meu divino mestre. Vá com essa graça. Não tem nada. Não tem nada que fazer. Não tem nada que fazer. Realmente parece uma carruagem aqui. A mortalidade... É uma perda. A mortalidade... Eu vou ver os personagens aqui que eu já coloco mais coisas para recrutar Seria legal se tivesse um mod para cavar abaixo das muralhas mas não precisa de circo É, dependendo da facção que você estivesse jogando, faria sentido Mas aí também é pedir muito da empresa, né? O circo normal já não é das melhores O que é isso? O que é isso? Você vai morrer! Veja Veja 75 mil é muita coisa, né? Deixa eu ver quem é o próximo, já que eu vou deixar no jeito aqui Sirvão Armeira da Paz, esse tem que ser de corne Da Paz Esse com certeza tem que ser de cor, né? Deixa eu ver o negócio nessas dádivas aqui Nossas dádivas dos ninjas Tem que chegar na dádiva de liberar moedor de almas, né? Vai demorar um bocado Tira esse aqui, tisint Quais são as duas que estão aqui dentro de viso? Essas duas Dá pra tirar esse daqui também Não é muito bom Troca por esse do canhão Aqui a gente troca por Horário do destino? Não Liberar com o Catriz? Pode ser Ué, eu não tirei a de vassal, não tirei? Não, ué, cadê? Ah, é a... Era a tisint que eu tirei? Não, ué, cadê? Contribuição de vassal aumentada Era do indiviso? Ah, era Contribuição de vassal aumentada Agora eu estou tentando apoiá-la de volta Agora eu estou tentando apoiá-la de volta Agora eu estou tentando apoiá-la de volta Vamos lá Agora eu estou tentando apoiá-la de volta Amém. Nossa, bater no Festus vai ser difícil, viu? O tanto de aliado que o Festus tem ali. O tanto de aliado que o Festus tem aliado. O tanto de aliado que o Festus tem aliado que o Festus tem aliado. O tanto de aliado que o Festus tem aliado que o Festus tem aliado. O Kermangort caiu. Pode ficar com a cidade aí, danada. Belacor, que só quer ser bem machucada aí. Tem esse cara aqui que eu posso pegar, né? Aproveitar que ele está aqui ainda. Aproveitar que o Nagashun chegou ali também, né? Aproveitar que o Glority está fora da cidade. Aproveitar que o Glority está fora da cidade. Sem querer, ficou os dois Arslanash juntos. Vamos lá, felizmente... Não estou vendo nenhum engenheiro demonologista, então vai ficar um pouquinho mais fácil para a gente. Tá, as nossas reforçarem vindo aqui... Vamos mudar ele para cá. Aumentar o tempo um pouquinho aí. Na verdade, para... Para cá. E a gente ataca pelo cantinho e eu sempre ataca esse daqui. Deixar os trocococos para proteger a artilharia. E esse cachorrinho também. Ok. Ok. Seria bom ser o grande da torre ali. Nossa. Resulta demoní, Solanet. A desire to walk. Murder is in the end. It's the restaurant submission. That's good at the shoe. Ok. No! 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 Ok. Mais um E aí 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 O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não se preocupe! O que é isso? 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 Mais uma na talhada Expeleção de Sunset O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ascende! Sim, acerte! O que é isso? O que é isso? O Príncipe Demônio Sim! O que é isso? Basta cobrGebra. Basta com Viva. A peraíba! É o que é isso? A peraíba, isso? Eu espero não jogar simbata agora. Eu espero que você tenha acabado as invocações agora, então a gente pode entrar. Eu espero que você tenha acabado. Eu espero que você tenha acabado. Os reforços nem chegaram ainda ou eles estão parados ali? Eles estão vindo bem devagar. Eu espero que você tenha acabado. 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 A gente está usando esse cara, vai demorar 5 horas para você chegar aqui. A gente está usando esse cara, vai demorar 5 horas para você chegar. A gente está usando esse cara, vai demorar 5 horas para você chegar. A gente está usando esse cara, vai demorar 5 horas para você chegar. A gente está usando esse cara, vai demorar 5 horas para você chegar. A gente está usando esse cara, vai demorar. 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 Príncipe! Príncipe! Ch Quarter La vida da parista de Cr antiquidad Não faz o carrinho do vento cortante, que ele irá acabar rapidinho esse mode Poxa, se tá chazendo em quem Ah Ah, estamos perdidos O reino dos deuses O Kahn só acerta a gente, ai é muito difícil Ixi, tem o meu mago que chegar aqui I am ascended Keep moving, at once Nutrition is a good I am soco E estou fazendo um mago que vai acontecer Uh, uh O que é isso? 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 Deixa que a torre pegue esses caras aí, deixa que eu ficar atrás não O que é isso? 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 Agora sim O que é isso? 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 E aí Fora que ele rendera, né? Vou só deixar ele bem machucado porque a Paxa não vai ser destruída ainda, tá bom, tá bom, tá bom Tá mudado, desculpa Eu devasquei ali porque 3.800 almas não dá pra dizer não, né? Limpeza profunda, a mácula do imundo não mancha, mas desse imundo sua presença viu e foi expurgada da existência Deutou o trote, o imundo, gamestre, senhor da sapateza Corcel do caos, tá Pode colocar o selo sensorial aqui Vamos ver se ele vai ganhar alguma mutação aqui antes de eu transformar ele que depois não vai dar pra ganhar nada Vou colocar esse, esse e esse daqui Eu vou aqui de números 3, 3, 2 Membros elásticos Seus braços são como cordas e elásticos A armadura permanece com sua forma e ela não oferece proteção quando você estende seus braços Virei o Luffy Armadura menos 20, ataque corpo a corpo mais 4 e habilidade passiva evasão Eita preuã Distorcido pelo caos, você quer retornar a sua forma mortal, seu tolo? Removeu uma montaria de cria do caos Com o resultado tem muitas penalidades pra esse alvo Alguns tentam voltar a sua forma original, mas eles estão tocados pelos deuses do escuro pra sempre Habilidades desabilitadas Fing ou morra, lute ou morra, tá Efeito da hora de liderança do personagem Menos 99 Dimensão da hora de liderança Menos 99% Meu amigo Um com os deuses do caos Nós vimos você se aproximar através das selvas escuras Primeiro rastejando na terra Então Se debatendo pra cima Nós não conseguimos nos decidir Se você era uma cobra ou um pássaro Então com a luz da lua nós vimos a sua verdadeira forma Nós lutamos? Eu não sei Tudo que eu me lembro é de uma peluge e um certo abraço Membros distorcidos e a rocha se despedaçando Metal se chocando e dedos derretendo O fedor de cadáveres E o mel queimado Meus olhos gritaram e minha língua ficou em choque Meus joelhos caíram e eu comi meus amigos e bebi suas almas Levou minha mente eu não sei aonde Mas não é mais aqui comigo Manutenção reduzida Menos 33% para crias do caos Cães de guerra, mantícolas e Abjetos Ataque e defesa corpo a corpo Velocidade e liderança Bônus de vestida, proteção global Resistência física e de projétil Mais 10% para crias do caos Na verdade 10% não, 10 né Para crias do caos Cães de guerra, mantícolas e abjetos Líder de recrutamento mais 3 Para crias do caos Cães de guerra, mantícolas e abjetos Manutenção E custo de recrutamento mais 300% Para todas as unidades humanas E menos 15 de ataque e defesa corpo a corpo Liderança, bônus de vestida e velocidade para todas as unidades humanas Caramba Caramba Que isso Que isso Meu Deus Chaos Pawn, Chaos Lorde A sua mente está completamente dissolvida Pelo vazio Da influência Corruptora do caos E a cria do caos Se lança em batalha com seus membros Válidos Então agora eu vi uma cria do caos, de fato Tem uma montaria aqui Oh, muito pica Não, vou mentir Muito pica Caralho, que incrível Muito pica Nossa Essa é a melhor A melhor mutação que eu podia receber E de fato pode acontecer Muito pica Gostei O problema é que agora eu vou ter que brincar com a exército inteira Vou ter que tirar todas as unidades humanas Porque a manutenção delas foi pro caralho Agora é o caos Acredito O mortal Quail Seu deficiência É notável 3 E alex, boa noite Exavitorista de mod Serve pro Hammer 2 também Tipo, tem mod de uma carcidade do 2? Tem Eu lembro que eu comecei a usar no 2 Boa parte dos mod do 3 tem no 2 Agora se ainda funciona até hoje Não sei te dizer Mano, o salteador começou a custar 549 Cada salteador Que coisa, não? É, eu ia usar o caminho da glória Mas nem eu vou mais Porque eu tô com medo de perder esse negócio aqui Então deixa assim mesmo Não tem como ficar mais único que isso, né Não deixa de ser um Slanete com essa lingona Cara, pior que eu vou ter que fazer exército de credo caos Mesmo se eu não quisesse fazer, né Porque é a única coisa que ele Não deu penalidade, praticamente Vai ter que ser um exército de fumo monstro Maluco! Olha a manutenção que foi esse canhão 1,5 mil Eu nunca vi um valor tão alto de manutenção 1,5 mil, velho Que cacete, velho Que doideira Pô, agora eu quero aquela cria do caos Que tá em algum exército aqui Cadê? S É humano Porque tem anões do caos, né Se não é monstro, é humano Segunda regra aqui Pô, tem que ficar jogando esse RNG De esperando Vem a unidade que eu quero É complicado, hein Vamos ver os salteadores aqui Vou marcar eles com o Korn Aí Vamos pegar esse cara aqui Aqui no nosso vassalo Ah, já posso pegar glorificados Esquece 4 glorificados E Esse daqui Tem que pegar dois glorificados Vamos pegar também Dois cavalos do caos É, aquele exército ali vai ser só bicho pro meio, velho É impossível conseguir transformar alguém aqui Em demônio também O Ikt já tá em cima, velho Tô falando, toda facção da Ordem tá na planha Não tem uma que fugiu da regra Todas foram engolidas E o Nagashi também já tá dominando o mundo inteiro, velho É esse cara aqui é humano Não tem ninguém que me desafio Não tem ninguém que me desafio Ah O meu mestre divino Vai com a graça Marcha ou morre Nesse caminho da glória não será utilizado Ficarei na forma de que teria no caos Sim, é o Nagashi do mod, pô A invasão que vai vir nessa campanha vai ser dele A única invasão que teria um desafio à altura A Horda Caótica é o Nagashi, velho Então, daqui a pouco ele vai vir E nem começou a invasão ainda Ele já tá forte E nem começou a invasão ainda É o Nagashi do rio Isso é grande É o Nagashi do rio O Lá É o Lá É o Lá Ára É o Lá É o Lá É o Lá É o Lá Então a ideia é justamente essa, juntar o máximo possível de seguidores do caos aí para lutar contra a caixa Tudo sobre minha, sobre vassalagem minha né Mas vai ser difícil Você joga no escuro, esse é o meu ralmo Vila-deira-te-tsunami Falando na gacha, é uma musiquinha de fundo já aí A musiquinha do rei da tumba está torando de fundo Nossa, o cara quis lutar ainda, está sem cidade né Devoção elevada Devoção elevada Não, outra guerra de votos Nosso pensamento cristalizam Isso é louco Ainda tem slot para uma Ah, já tem 6 já Eu acho que era isso Dando Me chamo de mestre Você é meu Glória para o Changer Mesmo os demônios, o que? Eu tenho que bater na facção do Sigvald Com 5 povoados Traga o desespero É forçado Eu vou com o Maritai em guerra com o Nagashi Mas eu vou me meter mesmo assim Vou matar 3 nades minha Legal que se eu não colocar a bandeira O objeto não morre Se eu colocar a bandeira Ele morre junto Tem que lutar rapidinho Vamos lá Absurdo tem que lutar essa batalha Mas eles só tem dois na frente Que eles precisam ganhar experiência Marauders 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 Vem meu Aedes aegypti gigantesco O mosquito mais fraco de São Paulo 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 O mosquito mais fraco de São Paulo